E dá-lhe carro à venda aqui em Brasília, pessoal. E mais um carro à venda aí. Vamos que vamos. Fica no nosso canal aí, se junte a nossa família no YouTube, que aqui nós temos vários carros, várias promoções aí. Estamos aqui com essa estrada Adventure, cabine dupla, carro 2010, 1.8. Essa aqui é Adventure, 1.8 completo. O carro tá meio... no meio de outros carros aqui, tá meio ruim de filmar direito pra vocês aí. Vou filmar mais ou menos, ver se dá pra vocês verem como é que é o veículo aí, pessoal. Dá uma olhada aí. A pintura dela tá impecável, hein? Olha aí, ó. Ela é verde, tá? Ela é um verde metálico, perolizado aí, ó. Gabine dupla. Ela é duas portas, motor 1.8. Essa aqui tem um sistema lock, ó. Essa aqui tem um sistema lock. Eu tenho um seguidor meu que quer comprar uma dessa aqui com sistema lock. Olha aí, achei ela, hein? Olha aí, ó. Muito nova, ó. Carro estruturado. O carro tá numa loja de veículo aqui. O carro tem garantia de motor e câmbio de 90 dias de garantia. Carro muito bom. Não é carro batido. Essa é a lock, que é um sistema tipo de tração. Ela não fica atolada fácil, pessoal. Ela tem um sistema antibrocante na roda da dianteira aí, que ajuda a sair do atoleiro. Vamos filmar aqui por dentro pra vocês dão uma olhada. Olha, o carro original, tudo seladinho, ó. Filmar bem devagarzinho pra vocês verem aí. Quem quiser comprar esse carro, está à venda. Daqui a pouquinho eu vou falar o preço pra vocês aí. Fica no vídeo. O carro tá aqui em Brasília, Distrito Federal, hein? Aqui é o lugar certo pra vocês comprarem o carro, pessoal. Olha os bancos dela, ó. Tudo novinho, ó. Tudo higienizado o carro, hein? Olha aí, ó. Olha o banco traseiro aí, ó. Novo, 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 ó. Ela é 2010, pessoal, mas ela tá bem conservada, viu? O câmbio dela aí, ó, manual, tá? Tem um som original aí, ó. Sistema de bússola, ó. Olha que carro inteiro, pessoal, ó. Essa tá nova, viu? Nova, nova, nova. Não tem o manual aqui. Não sei se eles têm na loja aqui. Aí tem que ver, né? Não sei se ela tem o manual. Mas é muito bonito. Olha a pintura desse carro. É lisa de lado, ó. Isso é zerado. Vou abrir o capu dela pra nós dar uma olhada na estrutura, como eu faço sempre, né? Mas eu gostei dela, viu? O carro é perfeito, hein? Olha, tá com 173 mil quilômetros rodado, tá? 173. Olha o sistema de lock dela aqui, ó. Antibrocante pra não ficar atolado. O volante dela aqui não tá nem gasto, nada, ó. O volante bem... Também tá com 173 quilômetros. Rodou pouco esse carro aqui, viu? Rodou pouco. Olha aí. Os pneus dela tá tudo novo também, ó. Ó, zerado os pneus dela. As rodas aí bonitas, ó. Bonitona, viu? Viu o capu dela aqui pra nós dar uma olhada. Olha aí. Motor 1.8, ó. Nova, viu, pessoal? Nova, nova, nova. Você pode apanhar uma 2018 perto dela que não passa vergonha não, viu? Ela é um carro bem conservado. Eu tô vendo aqui, ó. Carro com 170 mil quilômetros rodado. Só rodou pouco. Tudo novo, pessoal. Tudo original. Olha aí, ó. Tudo certinho. Os selos dela. Tudo original. Forro do capu, ó. Você vê que não é carro de fazenda. É carro só de asfalto. Não tá encardida, nada. Gostei, viu? Muito boa mesmo. Quem comprar esse carro aqui vai ficar servido, viu? Muito inteira. Bom, pessoal. O valor dela é R$ 55.900, tá? Quem quiser comprar R$ 55.900. O carro é R$ 2010, completa, gabine dupla. Essa aqui é a lock. Sistema lock antibrocante aí. Quem quiser comprar, entre em contato comigo. Meu telefone vai estar na descrição aí. Tá bom, galera? R$ 55.900 é o valor dela aí. Tchau, tchau. Se inscreva no nosso canal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.